E aí, galera, São Paulo paraquedidos, eu sou Érico Azambuja, quem vai se levar do avião agora é a Daniela, que vai com o Brizola. Daniela tá lá fora, lá. Daniela! E aí, moça, tudo bem? E aí, beleza? Prazer, eu sou o Érico. Eu sou o seu paparazzi, a partir de agora ele me viu, sorria, que eu tô filmando aqui e tirando foto aqui, beleza? Pronta pra se jogar do avião? Bora lá, então, bom salto pra gente. Valeu, é nóis! So, finish your whiskey or beer, closing time, you don't have to go home, but you can't stay here. I know who I want to take me home, I know who I want to take me home, take me home. E aí, galera, bora voar? Bora! E aí, garoto! E aí, garoto! E aí, garoto! E aí, garoto! É só de paraquedas, beleza? Bom salto pra nós, valeu! E aí, curtindo o voo? Curtindo! E esse visual aí, hein? Lindo, mas dá uma ansiedadezinha! Ah, essa é a ideia, né, meu? O Brizola te falou aí que é só metade que o caminho ainda? Olha aqui no altinho, troca. Seis mil pés, vamos a doze, demorou? Bom salto pra nós! E aí, galera, até o aniversário de Abó! Valeu! Parabéns pra você, resaltar pra querida, todas as felicidades, com todos os aniversários. Valeu, galera! Valeu, galera! Tchau, 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 tchau! E aí, galera! Tudo é como uma rua aberta Eu acredito que eu tenho no meu caminho Eu não lembro da vida E aí? Conta aí, conta aí! Adorei! Gostou? Qual foi a melhor parte lá? Ai, a hora que abre o Paraguai Indicou pra galera? Indica? Agradece rapaz, trouxe você sem salva Valeu Brisa Isso aí galera, essa foi a Daniel Nas alturas comemorando aniversário Vem pra cá, São Paulo paraquedismo Brizola é nóis São Paulo paraquedismo Mais uma família reunida, tá aqui aniversariante Vai ser o aniversário mais alto da vida Em quase 4 mil metros A ideia foi de quem então, do presente? Dele! Conseguiu arrastar a mãe também? A mãe arrastou ele É, a mais corajosa, tô vendo aí Beleza, entenderam o treinamento direitinho? Bora voar? Bora! Eu sou o Brisa, vou levar a Daniela Salta de paraquedas Na São Paulo paraquedismo Vamos pra cima, sabe? Eu sou o Brisa Eu sou o Brisa De river Se você começar É a melhor Eu estou com sorte e eu estou esperando o tempo E eu continuo dizendo que eu estou esperando o tempo Aê! É isso aí! É isso aí! Vem na Corinthians agora! Vai Corinthians! Tem gente! Hahaha! Não não dá muito não! Não dá de boa! E aí, tudo bem? Beleza? Beleza! Bem alto, dá pra ver? É isso aí! Tá bonitão! Me fala hoje! A gente acabou de chegar a semana! Isso aí de boa habilidade! E aí! Bora continuar com ele! Vamos salvar muita gente! É isso aí! É isso aí! I'm waking up thinking how we used to be I still ain't going too hard, tired of dreams I wish we could turn back the hand of time And replace the voices that you left onto my mind Maybe we'll meet again in another life Maybe we're better in another paradise Maybe we will meet again We'll see you next time We'll see you next time We'll see you next time All right Look back Look out To get aoute I Look at that Should be Go 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 Parabéns pelo salto, a gente se vê lá embaixo daqui a pouco, valeu! Beleza! Olha essa câmera agora, como é que foi a aventura? Ai, foi muito bom! Curtiu? Muito! Mais fácil do que fazer lasanha? É, eu não sei fazer lasanha! Tá vendo como lasanha é difícil? Parabéns pelo salto, foi o primeiro dela, nota 10! Sabia ele inteiro voando!